Bom, como roupa de rindade, você pega isso. Bom, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 E isso é forró do Brasil, viu? Quem vai lá no Instagram, é o forró do Brasil. É o forró do sabor do São João. Viva São João! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bem-vindos ao Céu Forró 2019 Só uma nota aqui Uma informação Esse espaço aqui na planta Que nós mandamos para a vigilância sanitária Isso tem o nome de pista de dança Essa área aqui Ela foi assinada Ela foi distoriada E o nome chama-se pista de dança Pode dançar Eu não sei se alguém tinha percebido Tá certo? Pois é, as crianças que estão aqui Mais inteligentes, mais sensíveis Já perceberam o que se trata É verdade O forró é sempre para dançar Mas eu vou ficar olhando mais Daqui a pouco Bora dançar Porque a noite é grande hoje É louco para a noite Apoio com o teu dono Certo E no coração Viva a sua vida A viagem de ator A todos Certo Cerro Por que o teu protesto Viva a sua vida Ou se stage Lângua com a noite Som-lângua com o Siri Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, eu tô mais pro Brasil, viu? Tá pra se apaixonar Deixa ele, deixa eu morrer assim O grande amor, você é da arte Deixa ele, deixa eu morrer assim Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa se desce, amor A porta abaixo está sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa se desce, amor A porta abaixo está sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar E assim A corradação, querido? Isso, eu tô daqui o alvo Puxa o fora pra poder É só então Vamos, Zé O meu olhar vai dar uma festa, amor 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 É só tem coisa assim O que é isso? 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 O que é isso?